Sejam muito bem-vindos, meus amigos do signo de Escorpião, meus charais de signo, tomara que vocês estejam bem. Eu sou a Água Marina e estou aqui para trazer para você mais uma leitura atemporal e intuitiva para você que tem só o Lua, Ascendente e Júpiter ou a Vênus no signo de Escorpião. Desde já eu te convido a se inscrever aqui nesse canal, peço que você curta, comente, compartilhe para que a mensagem alcance mais pessoas e a gente possa crescer junto. Se você estiver lidando com alguém do signo de Escorpião, eu posso estar falando diretamente com você durante o vídeo, então fique à vontade para inverter os papéis. Aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar as informações necessárias para que você possa agendar uma leitura particular comigo, ok? Escorpião, sabe que a gratidão é uma carta de amor que nós escrevemos para o Universo e você já mandou a sua carta de amor para o Universo no dia de hoje, já praticou a gratidão? Gratidão pelo momento presente, por quem você é, por como você chegou até aqui, por tudo que você tem e por tudo que há de vir, porque a espiritualidade está preparando coisas maravilhosas para você, por mais que você não possa ver, né? E fé é justamente crer naquilo que não se pode enxergar, é sentir, é acreditar. Então vamos ser gratos no dia de hoje, no momento presente, porque a gratidão pelo momento presente é a verdadeira prosperidade, né? Gratidão infinita ao Universo, a espiritualidade. Vamos ver qual a mensagem, qual o direcionamento para o signo de Escorpião, é uma leitura geral, sino para você, liberta para o Universo, ok? Escorpião. Abrimos com a carta do louco. Pode ser uma surpresa para chegar e se manifestar na sua vida, hein? Uma notícia, nova jornada, por favor. Algo repentino. O cavaleiro de pau, usar o que vem daquele jeito que Escorpião gosta, hein? Com muita intensidade. Mais uma energia, por favor, Universo. Escorpião. Escorpião. Por favor. A carta nove de espadas. Eu vou pedir agora clarificação para essas energias, por favor. Clarificação, Universo. Clarifica a carta do louco. Aqui. Abrimos com a energia da Imperatriz. Energia de criatividade. Manifestação, abundância. Pode ser notícias de gravidez também. Por favor, clarifica o cavaleiro de paus. A vibração da carta da morte. Vibração do signo de Escorpião. Por favor, agora clarifica o nome de espadas. Seis de copas. Seis de copas. Uma nova fase chegando para vocês, hein? Uma nova fase. E aqui eu entendo, ó. O dez de paus fala de fechamento de um ciclo. Fechamento de um ciclo é bem pesado. Sete de ouros no fundo do deck também. Vocês estão plantando alguma coisa. Aqui eu vejo que é algo que vocês já estão plantando. Ou plantaram lá no passado de vocês. Alguma coisa que vocês fizeram no passado. E pode ser num passado muito distante. Tá? Que vem para vocês assim, como que do nada. Tá? Como que do nada. Olha lá, entre várias aspas. Porque por mais que você tenha se afastado de algum sonho, de algum objetivo. Isso retorna para vocês. O que eu entendo, né? Existem dons, existem habilidades. Existem coisas que até mesmo podem ser pessoas, situações. Pode ser uma relação de amizade. Um relacionamento significativo para vocês. De amor, de afeto. Que retorna para a vida de vocês. Mas existem dons, né? Deus, o universo, né? Nos presenteia com dons e habilidades da nossa vida. E aqui pode ser que vocês tenham deixado alguma habilidade, algum dom, que vocês devem manifestar no plano da matéria para trás. Por algum motivo. Pode ser que a vida de vocês tenha, né? Passado por vários plot twists. Escorpião. É um signo intenso. É um signo que passa por várias transformações no decorrer da vida. Inclusive, a energia da transformação está aqui, tá? E aí, eu sinto como se fosse uma mudança num padrão energético na vida de vocês. E isso vem surgir para trazer alegria na vida de vocês no momento onde as coisas estão um pouco... Trazendo preocupações. É como se vocês tivessem num momento de muita preocupação para ter algum tipo de solução. Mas o que eu entendo... É que algo do passado retorna para trazer soluções para vocês, mas é algo inesperado. É como se vocês estivessem focando num lado e surgisse algo do outro. De algo que vocês nem imaginavam que fosse surgir na sua vida novamente. É algo que é como se você estivesse morto e enterrado. E aí, a espiritualidade envia isso nesse momento. Tem algum motivo para isso chegar? Né? Então, assim... Eu vejo vocês... É... Recebendo algum tipo de comunicação, notícia... Inspiração... Pode ser algo muito espiritual... Mas eu entendo que alguma coisa no plano material te pareia com essa energia de novo. Te coloca de novo, frente a frente com essa energia. Onde vocês vão manifestar algo... Onde vocês vão começar a criar alguma coisa. É uma energia criativa. De um sonho. De um objetivo que vocês deixaram para trás. Que pode ter ficado na primeira infância, inclusive. Pode ser um sonho de infância. Entende? Que vocês vão começar a lidar com essa energia. É como se vocês começassem a passar por um processo criativo. Pode ser artístico. Pode ser pessoas que escrevem. Pode ser pessoas que cantam, dançam. Né? Algo que vocês precisaram se afastar. Por algum motivo na vida de vocês. Mas que não ficaram em paz. Vocês estarem distantes desse sonho. Dessa habilidade. Desse dom. Trazia sofrimento para vocês. É como se vocês não ficassem em paz. É como se vocês fossem viver um personagem sem isso. Né? É como se isso que chega. Esse sonho. É algo que completa vocês. Faz com que vocês se sintam completos. A energia do louco. Ela também fala de você se jogar para ser quem você é. Não se importando com opiniões alheias. Não sendo um padrão que a sociedade exige de você. Mas sendo você quem você é. Com a sua intensidade. Vivendo a sua intensidade. Olha que é um divisor de águas na vida de escorpião. Eu sinto como um divisor de águas na vida de escorpião. Você querendo ser quem você é de uma maneira intensa. E aqui fazendo uma grande transformação na sua vida. É como se fosse uma questão de caráter mesmo, né? É como se fosse algo que é muito importante para tecer a sua persona. Quem você verdadeiramente é. E eu estou falando com pessoas do signo de escorpião. Que não conseguiam se encaixar em um lugar na sociedade, no mundo. Não entendiam quem era você. O que você veio fazer. Aqui eu estou falando de propósito de vida. Isso aqui pode envolver uma viagem. Uma mudança. Talvez você viaje para um novo lugar. Onde você se alinhe com aquilo que você veio fazer. Talvez isso aqui que você tem que fazer. Não seja na sua cidade natal. Ou no lugar onde você nasceu. Seja em um outro lugar. Em um outro ambiente. Para outras pessoas é algo que envolve a sua parte física. Algo que envolve movimentação. Atividade física. Dança. Esporte. É algo que você nasceu para fazer. Eu falo com pessoas que tem muita energia. Muita, muita, muita energia. Ao mesmo tempo. É algo que exige de você. Pode ser essa coisa da parte física. Mas também. A parte criativa. Então a gente está muito propício para. Alguém que vem inovar de alguma forma. Ou seja dentro de um esporte. Ou seja dentro de uma arte. De modo geral. Que você cria algo. E tem a ver com sonhos. Do passado. Muitos aqui. Vão resgatar esse sonho do passado. Mas eu entendo como algo destinado. Existe uma movimentação. Aqui que acontece. De surpresa. Que te alinha. Que te coloca. De novo. Parei a você. Com o seu sonho. Sabe quando a vida deu várias. Né. Capotou. Né. A vida não andou. Não correu. A vida capotou. E volta. E cai no mesmo lugar. Te coloca frente a frente. Com aquele sonho. Muitos aqui. Nem imaginavam. Que isso voltaria. Para a sua vida. Tem uma questão. Que pode envolver limitações. Você se sente ilimitado. Você. Se auto sabotar. Você não acreditar. Nos seus próprios sonhos. Ter deixado seus sonhos. Por esses motivos. Ou ter acreditado. Que isso não te daria. Retorno financeiro. Por algum motivo. Você deixou isso. Agora. A leitura fala. Deixar isso. Nunca te deixou. Em paz. Você sempre. Deitava. Pensava nisso. Sonhava com isso. Se perguntava. Por que. Que isso. Não foi. Não pôde ser. Concretizado. Por que. Que isso. Foi interrompido. Muitos aqui. Se culpando. Por que. Que eu. Não dei continuidade. Nos meus sonhos. Por que. Que isso tudo. Aconteceu na minha vida. Por que. Que eu. Sonhei tanto. Tinha. Tinha esse. Essas habilidades. Quando eu era mais jovem. Mas a minha vida. Foi por tal e tal caminho. E eu não pude. Viver isso. Poxa. Que que aconteceria. Se caso. Eu tivesse. Me enveredado. Por esse caminho. Tem uma certa culpa. Que traz. Esse sofrimento. Carrega. Esse sofrimento. Então. É algo que vocês. Foram viver uma vida. Colocaram um tipo. De máscara social. Para pertencer. A determinados grupos. E situações. Mas. Essa questão aqui. Que envolve. Propósito de vida. Nunca deixou. Com que vocês. Ficassem em paz. Entende? E aqui. É como se o universo. Principalmente. Se vocês. Tem algum tipo. De prática. Seja religiosa. Seja. Espiritual. De que forma. For. Espiritualista. Se conecta. Com o universo. Algo. Tem uma manifestação. Aqui. Existe algo. Que chega. Para vocês. De surpresa. E aqui. É algo. Que vocês. Devem. Se atirar. Né? E eu vejo. Que vocês. Vão fazer isso. Com bastante intensidade. Porque. Chegou. Um ponto. Na vida. De escorpião. Que escorpião. Que escorpião. Só quer. Ser quem ele. Verdadeiramente. É. Com intensidade. Tá? Para muitos aqui. Vamos lá. Pode ser uma questão. De amor do passado. Que você não pôde viver. Que foi interrompido. Por algum motivo. Pode envolver. Algum tipo de padrão. Dogma. E aqui. Algum tipo de diferença. Entre você e a pessoa. E hoje. Né? Ao essa pessoa. Retornar para a sua vida. Você simplesmente só vai querer viver esse amor. Não vai querer se importar. Com opiniões alheias. Nem com nada disso. Você só quer. Ter paz. Você só quer ser feliz. Vamos ver aqui. Vou finalizar a letra de vocês. Com o tarot do Osho. É propósito. Aqui tem uma coisa. Propósito de vida. Se é um amor. É um amor de almas. É um amor de vidas passadas. Se é um dom. Uma habilidade. Seja qual for. É algo que tem um planejamento da espiritualidade para a sua vida. Onde você precisa. Onde você tem um papel importante. Você precisa executar isso. Não somente para o seu ego. Mas é como se você tivesse um papel importante para outras pessoas. É como se fosse uma oportunidade de você ser verdadeiramente feliz. Gente, mais uma vez eu convido vocês a se inscreverem nesse canal. Peço que você deixe seu like como forma de gratidão. Isso ajuda muito para que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante. Continue recomendando para mais pessoas. A gente pode crescer. As pessoas podem ter mais acesso a essa mensagem. E eu sou muito grata por isso. Gratidão, 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 gratidão. Vamos lá. Recados dados. Tarot do Oxo para o signo de Escorpião. Por favor, universo. Estou te falando. Estou te falando. A carta da mudança. A roda da fortuna. É destino. O forasteiro. E a celebração. Gente, eu até me arrepiei. Fundo do deck. Olha, gente, que está no fundo do deck. O sonho. E o 10 de copas. A carta da harmonia. Vê que é uma coisa que... É como se fosse uma peça importante para a sua vida. Você se desvinculou do seu sonho em algum momento. E existe um momento onde a espiritualidade te reconecta com esse sonho. Está vendo como a espiritualidade é tudo perfeito. É tudo perfeito. É tudo maravilhoso. Não tem nada que está fora do lugar. É a gratidão por aquilo que ainda está prestes a acontecer. Porque tudo já está sendo movimentado. A engrenagem da vida está girando. E aqui existe esse resgate. É como se fosse um resgate kármico. É a peça-chave que falta para que você possa ser verdadeiramente feliz. Realização de um sonho. Esse sonho não é um sonho qualquer. É o seu propósito de vida. E aqui a mensagem, ela se abre. Ela abrange para vários setores da sua vida. O que é o seu sonho? É a sua arte? É a sua habilidade? É o amor da sua vida? Eu estou falando com pessoas aqui que podem ter na sua programação um amor de vidas. Um amor de vidas passadas, né? Uma chama gêmea. Entende? Então tem essa energia aqui chegando para vocês. Tá? E aí, o que que acontece? Tudo aquilo, né? Vê que eu entendo. Desde o início eu estava vendo que não é só você se atirar. O louco é uma surpresa. É um movimento que o universo faz. É o destino. Então, a mudança, a roda da fortuna, né? É aquilo. Em algum momento você se desprendeu do seu propósito, né? No processo de autoconhecimento, a vida da maneira que ela é e está cada vez mais, né? Nos contamina. A gente já está sem memória. E a gente vai se contaminando com as coisas ali, né? Querendo pertencer a lugares, a pessoas, a grupos. E acaba se perdendo do nosso próprio propósito de vida. Esse que chega o momento... Talvez eu estou falando com pessoas do signo de escorpião. Que passaram por uma transformação muito grande no espiritual. No despertar. E isso pareia você, novamente, com o seu destino. Com o seu propósito de vida. E olha só. É algo que chega num bom momento para vocês, ó. Chega com bastante intensidade. E talvez esse sonho. Talvez esse desejo. Não sinto que é algo qualquer. É algo que traz soluções. Até pode ser para a sua vida financeira. Pode ser um dom, uma habilidade. Que vai te trazer lucros. Que vai te trazer soluções. Entende? Aqui existe uma carência que será suprida através desse sonho. Pode ser uma carência emocional. Uma carência financeira. Eu posso estar falando com pessoas do signo de escorpião. Que tem muito profundos. Que nós somos. É que fala muito sobre essa profundidade. Essa intensidade. De questionamento também. Eu posso estar falando com pessoas que têm uma carência existencial. Se perguntam. O que é que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? E a espiritualidade vai te responder isso. Tá? E olha só. É algo muito bom que vocês vão comemorar com outras pessoas. Vocês vão celebrar isso. Não é algo qualquer. É vocês sendo honrados pela espiritualidade. Vocês já devem agradecer desde já, escorpião. Isso aqui é uma oportunidade rara. É um resgate kármico para a sua vida. Para aquilo que você deve receber. Uma grande transformação. Chegando aqui para vocês. Escorpião. Vou passar aqui as energias dos signos fortes que estão na mesa. Nós temos Ares, Leão e Sagitário. Muito forte signo de Sagitário. Pelas energias aqui. Talvez de uma busca por um propósito espiritual. O signo de escorpião. São os signos mais fortes aqui. Signos de fogo. E o próprio signo de escorpião. Também, né? A energia da roda da fortuna. Traz o misto de todos os signos. Tá? Mas muito forte. Escorpião, Ares, Leão e Sagitário. Agradeço a você que ficou até o final desse vídeo. Desejo ótimos dias. Ótimas resoluções. Fiquem na paz e até a próxima leitura. Gratidão. Fiquem na paz e até a próxima leitura. 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 Fiquem na paz.